Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você, pode entrar, a casa é sua, fique à vontade. A partir de agora está começando mais um episódio do nosso O Papo é Sesc, eu, Paulo Baldino, hoje tendo a grande honra, satisfação, honraria de receber um convidado muito especial, mas antes, não estou sozinho, aqui ao meu lado direito, nossa gerente de educação do Sesc Rio, professora Adriana Santos, que vai dividir este fardo comigo hoje aqui, professora, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Oi, Paulo, que alegria, então, mas não é um fardo, é uma satisfação, imagina, a gente tem caminhado de mãos dadas com esse convidado já faz um tempo, já é um amigo. Um amigo querido, ilustríssimo, aliás, queria que tivesse a honra de apresentar nosso convidado de hoje. Paulo, eu vou falar para você o seguinte, que esse convidado de hoje mora no meu coração, é generoso, é um grande mestre, é um grande professor, nós temos aprendido com ele tudo que tem a ver com os temas de hoje e com ética, com respeito, com uma educação de qualidade, é um prazer estar aqui com o Gabriel Chalita. Gostei principalmente da parte que ela falou que eu moro no coração dela, né, Paulo? Como é bom a gente morar no coração das pessoas, né? É um local tão aconchegante para a gente morar no coração das pessoas, obrigado Adriana, obrigado Paulo, prazer estar nesse papo Sesc aqui, eu acho que essas possibilidades que a gente tem, né, de trocar ideias, de conversar, de refletir sobre temas que têm a ver com a vida das pessoas, aliás, isso combina com o Sesc, né, esse espaço de aconchego, de acolhimento, de educação, de cuidado, para mim é uma honra estar com vocês. E de encontro, né, Gabriel? E aí, Paulo, eu queria fazer já a primeira pergunta para o professor Gabriel, né, que é o seguinte, Gabriel, como é que a gente extrapola, sai desse mundo de sombras e vai de mãos dadas com Aristóteles, né, que ele diz que é uma verdade universal, todo mundo quer ser feliz, é possível, o que você me conta sobre isso? Que legal a gente começar com Aristóteles, né, Aristóteles foi um filósofo grego, né, o terceiro dos três grandes pensadores de Atenas, Sócrates, Platão e Aristóteles, Sócrates marca a história da filosofia porque antes dele a gente chamava de pré-socráticos, que eram filósofos jônicos, que estavam mais preocupados com a natureza, Sócrates inaugura essa preocupação com o ser humano, aí vem Platão, que é um filósofo extraordinário, e Aristóteles, que traz a felicidade com uma palavra e com conceito, né, felicidade para ele é eudaimonia, que significa há um daimos, há uma força, há um dinamismo dentro de mim que me conduz pelo caminho da felicidade. Agora, esse processo de condução pelo caminho da felicidade, ele depende do conhecimento que eu tenho da própria felicidade. As pessoas, elas buscam trilhas infelizes, incorretas, desonestas com elas mesmas, não por uma opção na visão de Aristóteles, mas por ignorância. Eu ignoro que tudo isso que eu acho que me leva à felicidade, não me leva à felicidade. Isso é uma busca desenfreada por prazer, por poder, são as minhas carências, as minhas feridas narcísicas, são os meus medos acumulados. E dentro de mim, né, como a Adriana coloca, né, como é que eu saio dessa sombra? Dentro de mim tem essa sombra também. E o conceito de sombra, ele é muito aristotélico, porque sombra é ausência, mas mesmo sendo ausência, tira a luz. É assim, é como se todo ser humano tivesse uma luz profunda para realizar, para fazer acontecer, para iluminar o mundo e a si mesmo, e por causa dessas sombras deixasse de ser luz. A professora Adriana já introduziu o tema, a gente está falando hoje aqui sobre felicidade social, inclusive vamos fazer uma triagem aqui hoje, uma trilogia, vamos conversar aqui com o professor Gabriel Chalita, e inclusive, professor, a Adriana já tocou nesse assunto, tenho percebido, né, o senhor partilha muito um pouco do seu conhecimento, um pouco do seu conhecimento, muito do seu conhecimento nas redes sociais, o senhor é muito antenado também nisso, inclusive, super inclusive, sempre, eu reparo nessas coisas, o senhor sempre coloca legenda para que também outras pessoas também possam acompanhar mesmo sem áudio. E o senhor fala muito disso, né, eu vi uma metáfora recentemente que o senhor falava da vela, a gente estava falando aqui antes de começar o programa também, falava da vela. Esse conceito de felicidade, professor, que a gente hoje, ser humano hoje, anseia, né, todo mundo anseia por ser feliz, que a gente está muito ligado à felicidade, à questão financeira também, como é que o senhor avalia essa questão hoje, século XXI, todo mundo ligado, muito, querendo trabalhar muito, como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho, Paulo, que tem uma coisa importante para a gente refletir conjuntamente, que a felicidade, ela não é a mesma coisa que a euforia, nem a mesma coisa que a alegria, nem a mesma coisa que o prazer. O prazer, ele pode te dar felicidade, mas a tristeza também te dá felicidade. A felicidade, conceitualmente, né, semanticamente, não briga com a tristeza. Você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, mas você tem uma grandeza de alma tão grande e uma compreensão tão grande do existir humano que é aquela dor que você está sentindo ali, porque você perdeu alguém que você ama, porque você ficou doente com alguma coisa, porque você foi vítima de uma injustiça. Você tem uma serenidade, uma construção interna que essas vicissitudes, aquilo que o Drummond chamava de pedra no meio do caminho, né, havia uma pedra no meio do caminho, todo mundo tem uma pedra no meio do caminho. Se você, Paulo, começar a contar as tristezas que você já teve na vida, serão muitas, quem está nos acompanhando, cada um sabe o calvário que teve, as humilhações que já sofreu na vida, as dificuldades que enfrentou. O que eu faço com isso? O que eu faço quando tem uma pedra, Adriana? Eu choro por causa da pedra? Eu paro porque tem uma pedra no meio do caminho? Ou talvez eu precise encontrar um caminho no meio dessa pedra? Como é que esses elementos que doeram tanto em mim, me ajudam a ser uma pessoa completamente diferente disso? Mas aí, quando eu digo assim, não dá para misturar euforia com a felicidade, você não está eufórico o tempo todo, mas você pode estar feliz o tempo todo. Na minha visão, a felicidade não é extraordinária, ela é ordinária. O extraordinário é o que acontece de vez em quando, né? Ah, o grande sonho da minha vida é ir para um show do Roberto Carlos. Isso é extraordinário, você não vai todo dia num show do Roberto Carlos, né? Eu gosto muito de festa de casamento e tal, você não vai todo dia numa festa de casamento. Quero fazer uma viagem a navio, quero fazer uma viagem fora do Brasil, eu quero comprar uma coisa, tudo isso é extraordinário. E é efêmero. Por mais legal que seja o show, o show fica na sua memória, a sua memória não é efêmero, mas o show é, o chocolate que você comeu é. Isso não é a felicidade. A felicidade é essa consciência do ordinário da vida, é o que eu faço todo dia. Eu tomo banho todo dia, eu tomo café todo dia, eu beijo meu filho, minha filha, minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, eu tenho cachorro, eu vou trabalhar em algum lugar, eu saio, eu encontro pessoas. E aí vem esse conceito ampliado que a gente está falando do tema de hoje, que é uma felicidade social. Aquilo que é egóico pode ser prazer, mas não pode ser felicidade. Quando é só para mim, não, mas assim, o grande projeto que eu tenho na vida é ser uma pessoa muito rica. Isso não é sonho, isso é um desejo, é uma dimensão. Nada contra ganhar dinheiro, mas assim, esse não pode ser o tema da vida de alguém. Dinheiro é consequência disso. Quando eu tenho essa visão de que, independentemente da minha profissão, da minha ocupação, eu posso ser essa luz, a metáfora da vela, porque a gente vai morrer, né, Adriana? Tomara que demore, mas a gente vai morrer. A gente passa por essa vida tendo essa consciência. Agora, nesse curto espaço de tempo, de 100 anos, 120 anos que a gente vai ficar por aqui, eu vou iluminar quem, eu vou contar que história, eu vou fazer o quê. É tão realizador quando você percebe, né, na profissão que eu exerço, né, eu que sou enfermeiro, eu que sou dentista, eu que sou radialista, eu que sou cantor, eu que sou pedagogo, eu que sou psicólogo, eu que sou pedreiro, eu que sou cozinha, não importa. Mas a consciência que eu tenho de que, na minha ação humana, eu melhoro o mundo, isso é felicidade. Gabriel, então a felicidade é uma decisão diária, né? E como é que a gente pode trazer essa felicidade para os ambientes educacionais? Vou puxar aqui um pouquinho, Paulo, porque o Sesc, por essência, né, apesar de cinco programas, em todos eles perpassam a educação. Gabriel, como é que a gente consegue construir isso? Tanto, porque tem a diferença, né, dessa felicidade individual e essa felicidade social. Vamos pensar assim, você já começou esse assunto, mas você pode aprofundar mais um pouquinho? Vamos lá. Eu tenho a honra de trabalhar no Sesc também, de fazer um projeto muito legal, conceito educacional do Sesc, do Senac, que são duas casas fantásticas aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente pensa assim, o Sesc, né? O Sesc, ele é um centro de luz na comunidade que ele está inserido, é um oásis, né? Você entra numa unidade do Sesc, aí você vê aquelas pessoas na piscina, pessoas com tratamento médico, né, em mamografia, em tratamento com dentista. Você vê pessoas de idades diferentes dançando, convivendo. Comendo, estudando, aprendendo, indo ao teatro, vendo uma exposição de arte. Esse processo, todo ele é um processo educativo. Tudo isso é educação. Se você cuidar do dente de uma pessoa, você está cuidando do sorriso de uma pessoa. E uma pessoa com um sorriso bem cuidado, né, você quase que devolve o sorriso para ela. E aquilo que para algumas pessoas é assim, não, mas um dentista não é tão caro, né, um exame assim não é tão caro, para ele, né, mas talvez para a maior parte da população, não. Quando a gente vê, inclusive, o Sesc Brasil afora, o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem muitos teatros fora do Sesc. Há alguns lugares do Brasil que ou é Sesc ou é nada, né? E quando a gente pega aqui essa convivência, esses espaços, né? Nós somos, recentemente, num projeto que o Sesc estava junto com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Fernanda Montenegro falando sobre o Sesc, a emoção dela de dizer, sim, que nesse espaço ela é feliz. É aquilo que eu quero estar, dizendo isso para a diretora regional nossa, para a Regina Pinho, né? Eu quero estar no Sesc cada vez mais, eu quero dizer isso às pessoas. Tudo isso é educação. O que significa a palavra educação? Vem de educare, você tirar da pessoa o que ela tem de melhor. Então, a mamografia tem a ver com a educação? Tem a ver com a educação. Você nadar numa piscina tem a ver com a educação? Você está tirando das pessoas aquilo que ela tem de melhor. E não há felicidade individual sem a felicidade social. Porque nós somos animais sociais, a gente não se desenvolve sem o outro. Se não fosse a relação de um com o outro, a gente não seria quem a gente é. Não aprenderia a falar, não aprenderia a andar ereto, não aprenderia a se desenvolver. Então, essa história assim, eu me realizo sozinho, eu me realizo trancado. A psicanálise não chegou a essa conclusão. Nem Aristóteles, nem os pensadores contemporâneos da psicanálise chegaram a essa conclusão. Você precisa do outro. Não como uma dependência de que o outro vai mandar na sua vida. Você precisa do outro como troca, como um compartilhamento de sorriso, de histórias, de ajuda, de compaixão, de sentir a dor que o outro sente. Eu acho que essa é a grande visão, Adriana. E nós, educadores, às vezes a gente tem uma preocupação do conteúdo que vai ser dado. Do ponto de vista escolar, pedagógico. O conteúdo é importante. Mas, se a gente fizer uma memória aqui dos professores que nós tivemos na nossa infância, a gente não vai se lembrar tanto do conteúdo que ele dava, vai lembrar das atitudes. Então, é a atitude do educador, é essa atitude da felicidade, do acolhimento do educador, que vai construir isso, que para Aristóteles era o papel da escola. Quando perguntavam para ele, para que o liceu? Liceu era o nome da escola de Aristóteles, fundada por ele. Para que o liceu? Para que construir essa escola? Para que isso? A resposta era para que as pessoas sejam felizes. Então, a educação existe para que as pessoas se reconheçam pessoas e seres de felicidade. Muito antes de a gente se entender, já haviam filósofos que interpretavam a educação como fonte de felicidade, ou vice-versa, professor. Exatamente. Paulo, se a gente pegar os conflitos que nós vivemos hoje, no mundo, no Brasil, no Rio, conflitos familiares, conflitos religiosos, conflitos políticos, ideológicos, os estranhamentos. As redes sociais significaram uma revolução conceitual na humanidade. As tecnologias fizeram isso. E é impressionante o que elas significam hoje. Se as pessoas estão nos acompanhando agora, é por causa da tecnologia. A gente consegue chegar na casa das pessoas, nos lugares em que elas estão, nos ambientes em que elas estão ali, com o celular, acompanhando, ouvindo. A tecnologia, ela melhorou os transportes, a segurança dos aviões, os navios, os trens. Ela melhorou as cirurgias. Ela, de fato, trouxe muitos benefícios para as pessoas. Mas ela toca num ponto de distração do ser humano, que é a ausência de relação de ser humano com o ser humano. Eu começo a imaginar que os meus seguidores das redes sociais, eles são todos meus amigos. Eles são meus seguidores. Eu sou seguidor de outro. O processo de construção de amizade é diferente disso, né? A troca, a conversa, o olhar. A presença, né, Gabriel? Você precisa de presença das pessoas. Você precisa de toque, né? O ser humano... Por isso a pandemia, ela trouxe tantos problemas, né? Quando você ficou isolado de outras pessoas, isolado de abraço, isolado do compartilhamento, o medo do outro ser humano, o medo de ser contagiado, contaminado pelo outro ser humano, de contaminar uma outra pessoa. Eu, cada vez que ia visitar minha tia, que era mais idosa, eu fazia teste, porque eu não queria levar nenhuma doença para ela, as preocupações que eu tinha. Aquilo que era lindo, né, do abraçar. O cuidado pelo outro, né, professor? O cuidado pelo outro. E aqui vem uma coisa que é meio triste, né, por um lado, que eu me lembro que durante a pandemia a gente se discutia muito que as pessoas iriam sair melhores depois da pandemia, né? Se passada a pandemia, a gente quase morreu, a gente sonhava que as pessoas seriam mais generosas, mais afáveis. Um plano mais coletivo, né, Gabriel? E não é isso que vem acontecendo, né? A gente vive hoje um conceito que nunca vai nos levar à felicidade, que é o conceito do desaparecimento do outro. Assim, eu olho grandes problemas mundiais ou locais, né? A gente tem 100 milhões de pessoas refugiadas pelo mundo. Eu não estou refugiado, não é um problema meu, né? A gente tem 50 milhões de crianças passando fome. Não sou criança, não estou passando fome. Eu tenho filho, meu filho não está passando fome. Como se fosse de uma outra humanidade. O que é muito ruim, porque é o coletivo, é o pensar coletivo, é o agir coletivo que vai me ajudar a ter a consciência de que eu melhorei o mundo no qual estou inserido, né? O senhor fala cirúrgico, né, Adriana? Parece realmente que... Não, essa referência que o senhor fez sobre a pandemia, né? A gente falou-se muito, falava-se em programas, né? Você recebia pensadores, filósofos. O ser humano vai melhorar depois da pandemia, nós estaremos mais sensíveis. Chegaram a usar, usava-se muito a palavra sensível, né, professor? Nós mudaremos, mas é muito esse ponto que o professor falou. Se eu não estou passando fome, eu não vou me importar com quem está passando. Tem comida na minha geladeira, tem comida na minha dispensa, né? Então, a gente tem muito disso. E aí entra a educação, né? Como um ponto aí de diálogo, de encontro, de objetivos comuns, né? Porque eu acho que é isso que nós precisamos, né? Ali, talvez, no momento da pandemia, embora fosse um momento mundial, o objetivo estava muito eu me salvo. E como é que eu ajudo a salvar o outro? Em alguma medida, desequilibrou, né? Então, acredito, né? E gostaria que o Gabriel falasse um pouco, Paulo, da educação também nesse processo todo. Porque foi uma época em que a gente entrou na casa das pessoas, mas precisava, vou trazer um ponto que você já comentou, por mais que fosse a tela, e a tela rouba muito de nós, mas as telas que mais se mantiveram, elas tinham uma relação... mais humanidade, de alguma forma, ou mais aproximação, de alguma maneira. Você percebe isso ou não? Eu estou falando uma coisa equivocada. Não, você nunca fala nada equivocado. Falo sim, Gabriel, infelizmente. Você sabe que você estava falando isso e eu estava refletindo assim, né? Por que a gente educa as pessoas, né? Você fala muito dos conceitos de uma educação não capacitista, uma educação antirracista, numa educação não preconceituosa, numa educação que inclui, né? E, às vezes, eu vejo, assim, algumas pessoas que tiveram a possibilidade de um processo educacional, né? Porque, senão, a gente fala assim, ah, essa pessoa é assim porque ela não teve a oportunidade de... Não, essa teve a oportunidade, estudou, fez uma faculdade, é um profissional e é racista, e é homofóbico, e tem uma visão higienista, ruim, incorreta da sociedade. Aí, voltando agora com o tema da pandemia, eu imaginava o seguinte, né? Esses medos que nós passamos, porque o ser humano tem medo da morte, tem medo. Pô, maior que seja a fé de uma pessoa, a ideia de que eu vou acabar aqui, naquilo que eu sei, que eu conheço, porque a minha fé me leva para uma dimensão do sagrado, desconhecido. Não sei como é. Quando meu pai morreu, assim, eu sou uma pessoa de fé para mim, a minha relação com Deus, as crenças que eu tenho na beleza do amor, na espiritualidade, mas, assim, naquele momento que eu vi meu pai, que eu enterrei meu pai, né? Falei, não tenho mais pai aqui, né? Eu tenho um pai numa dimensão do sagrado, um pai que continua na crença que eu tenho, mas isso é metafísico, não é físico. Eu não tenho mais abraço de pai, não tenho colo de pai. Meu pai brincava comigo, eu fazia uma série de coisas para dar orgulho para o meu pai, né? Cada livro que eu terminava, eu ligava para ele, falava, e lia. E ele que não teve grandes possibilidades. Foram muitos, né? Foram muitos, hein? E um livro, inclusive, em homenagem a ele, né? Memórias de um Homem Bom. A lembrança mais forte que eu tenho dentro de mim do meu pai é de um homem bom. Meu pai era um homem bom, assim, a generosidade, mas são dores que são causadas pela separação. A pandemia, ela trouxe essa visão da separação. Então, você imaginou, assim, né? Vamos passar por isso e a gente está aqui se comunicando por telas. Que ajudou muito, né? Os artistas na pandemia, as lives que eram desenvolvidas. Eu fazia live todo dia de filosofia para ajudar as pessoas a pensarem naqueles temas. E eu passando um momento de muita dor, que era a despedida da minha mãe também. Minha mãe faleceu na pandemia. E, assim, eram dores compartilhadas uns com os outros. E aí, quando passa, e nem passou totalmente, né? A gente, enfim, ainda tem desafios de vírus, a saúde pública é um grande problema mundial. Mas quando você vê, assim, aqueles ódios acumulados, os xingamentos, né? As redes sociais que poderiam ser espaços maravilhosos. Talvez até esse distanciamento, como eu não conheço direito o outro, eu me dou no direito de xingar o outro. Qualquer que seja o outro. É um político, é um religioso, é o papa, é um jogador de futebol, é um cantor, é um... Enfim, eu vi um pedacinho da história numa superficialidade imensa e eu saio xingando. Eu deveria educar as pessoas para ter uma consciência da dor que eu causo no outro também. Esses xingamentos nas redes sociais levam as pessoas a desistir da carreira, da profissão, da vida, às vezes. Porque alguém colocou coisas ali que causassem uma dor tão grande e ele quer desistir daquela dor. Será que eu não preciso refletir um pouco mais sobre como o que eu tenho... Voltar para Aristóteles e falar assim, será que nas nossas escolas a gente está ensinando as pessoas a felicidade ou apenas a competir no mundo que a gente inventou que tem que ser só competição? Será que é isso? O mundo é só um espaço de competição que vença o melhor e aqueles que não têm a mesma velocidade da corrida ficam para trás? Aqui importa quem está na... Essa é a humanidade que a gente quer construir? E tem uma outra coisa, né, Gabriel? Não é só a velocidade da corrida. Às vezes, aquela corrida não tem sentido para você. Então, como que a gente constrói sentidos, né? E como a gente sente essa felicidade como no aspecto individual, pessoal, mas como vivenciar isso num grupo respeitando todas as diferenças, né? Vamos voltar para o filósofo que você trouxe aqui para a gente. Aristóteles dizia assim, eu preciso separar o essencial do acidental. Se eu não conseguir fazer essa separação, eu vou para um monte de corrida que não é minha. Eu vou para um monte de luta que não é minha. Porque isso é acidental. Imagina o Paulo chegar para a gente e falar assim, olha, hoje, completando exatamente 10 anos que arranharam o meu carro. Eu falo assim, Paulo, mas você canta bolo para arranhão de carro? Não superei. Você não superou um arranhão do seu carro? Arriscaram o seu carro? Você está há 10 anos falando nisso? Cara, comemora o seu aniversário. Isso sim, vale a pena. Celebra a sua vida. Celebra a sua história de amor. Celebra a sua profissão. Mas você está preocupado com o arranhão do seu carro? Quantas brigas seriam evitadas, Adriana, se a gente esquecesse o acidental? Isso aqui é um acidental. Não, a pessoa foi lá e usou uma frase incorreta. Ou outro disse uma coisa assim. Ou o cabelo. Eu fui cortar a cabelo e não ficou como eu queria. Ou eu comprei pela internet. Eu vou brigar, eu vou ameaçar. Quantas mortes seriam evitadas? As pessoas brigam, matam por causa de time de futebol. Por causa de uma fechada no trânsito. Fechou, você vai atrás. Você não vai levar desaforo para casa. Você vai abrir. Isso foi um acidente. Uma pessoa te fechar no trânsito, você vai esquecer isso logo depois. Se você tiver a compreensão do que é acidental e do que é essencial. Mesmo nas relações de trabalho que a gente tem. Às vezes você deixa o filho de lado. Será que está mais presente na vida do meu filho? É acidental ou é essencial? São perguntas que eu tenho que fazer. Para mim mesmo. Eu estou gastando tanto tempo com uma coisa que para mim é acidental. Por que eu estou gastando tempo com isso? Eu era jovenzinho, adolescente, jovem. Quando eu trabalhei com um grande pensador. As pessoas o conhecem mais como político. Que foi o Franco Montoro, governador de São Paulo. Mas ele era um filósofo, pensador, filósofo do direito. Eu lembro que ele dizia uma coisa assim. A gente só briga com quem é muito importante para a gente. Quando não é importante para a gente, não brigue. Não gaste o seu tempo brigando. Agora, quando é muito importante... Na verdade, ele não queria que brigasse com ninguém. Mas isso era para dizer. Você está jogando o seu tempo fora. Você está debatendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Gaste o seu tempo com o que é essencial na construção de quem você é. Eu gosto muito dessa visão aristotélica. Como é que eu estou desperdiçando tanto esforço, tanta energia, tanto tempo com coisas que são acidentais? Eu deveria focar naquilo que é essencial. Primeiro saber o que é essencial para mim, na minha vida. E aí gastar tempo com aquilo que é essencial. O senhor falou de exemplos muito práticos. Impressionante como ele facilita muito. Eu falo com o professor Gabriel aqui. Parece que ele fica fácil de entender no exemplo prático da vida. A gente já está encaminhando aqui para o finalzinho do nosso primeiro episódio, professor. Sobre felicidade. A gente vai ter ainda o professor Gabriel aqui com a gente nessa nossa trilogia. Falando sobre dignidade humana e também sobre cultura de paz. Mas eu queria, professor, que o senhor encerrasse esse nosso primeiro episódio. Dando mais um exemplo prático. O que a gente pode fazer nesse mundo louco que a gente vive hoje de trabalho? A pandemia, o senhor falou de pandemia. A pandemia trouxe para a gente a possibilidade de trabalhar em casa. De trabalhar em casa sem hora agora. Você não tem mais hora para trabalhar. Ah, mas eu trabalho melhor na madrugada. E para trabalhar na madrugada, então eu não durmo direito. As pessoas ficam em busca desse. Ah, mas meu pagamento aumentou porque eu estou ganhando hora extra. E aí, qual o recado, professor? O que o senhor pode dar para essas pessoas, para esse mundo louco que a gente está vivendo hoje? Dá uma freada. Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo que é de São Tomás de Aquino. que era um pensador, do final da Idade Média já, e considerado um pensador aristotélico. Ele que traz para o cristianismo o conceito aristotélico. E Tomás de Aquino fala de uma palavra que a gente deve evitar. E pensar muito sobre essa palavra, dos males que ela provoca na construção dessa felicidade. Que é a palavra fastio. O que é a palavra fastio? Excesso. Tudo aquilo que me faz... Você fala assim, estou enfastiado. Comi tanto que eu estou enfaixiado. Estou explodindo. Está me fazendo mal. Tudo aquilo que eu faço em excesso me faz mal. Qualquer coisa que eu faça em excesso. Você fala assim, pô, mas ler um livro, até isso faz mal. Se você ficar o dia inteiro lendo livro, só faz isso, vai te fazer mal. Se você ficar o dia inteiro vendo série, vai te fazer mal. Se você ficar o dia inteiro lendo no celular, vai te fazer mal. Se você ficar o dia inteiro beijando alguém, que é uma coisa gostosa de se fazer, vai te fazer mal. Você precisa ter equilíbrio. Que aí é um conceito aristotélico, meio termo, a justa medida. Você tem que ter um equilíbrio da sua vida. E você que é pai, mãe, que está acompanhando. Essa relação com os filhos é a mesma coisa. Eu vejo amigos meus que dizem assim, não, eu proíbo os meus filhos de usarem o celular na mesa. Porque é o momento da gente comer, da gente se alimentar. Nossa, que interessante. E você também não usa o seu celular. Eu uso por trabalho, por coisa. Eu falei, mas você pode proibir o seu filho de usar. Você tem que construir com o seu filho uma relação. Eu falei, nesse momento que a gente está almoçando, a gente vai ficar entre a gente. Vamos fazer juntos isso. Que é a história assim, o pai que falava, não, eu não deixo os meus filhos verem alguns filmes ou novelas. Acho que não é o caso. Eu falei, mas você vê. Aí você coloca o seu filho no quarto. Não seria melhor você ver com o seu filho? Acho melhor ele ver junto com você. Escolhe coisas que você possa ver com ele. Parece complexo, mas na verdade é um prestar atenção naquilo que nos faz bem como coletivo. E naquilo que nos faz mal como coletivo. Naquilo que nos aproxima e naquilo que nos separa. Tudo aquilo que é exagerado me separa de pessoas. Me separa de mim mesmo. Me separa, inclusive, dos prazeres que aquilo me proporciona. Imagina, você almoçou. Aí você come... Não, acabei de almoçar, mas eu comi uma pipoquinha aqui, porque eu gosto de uma pipoca depois do almoço. Aí você come um pedacinho de pão também. Você vai ficando enfaixado. Quando vai chegar no momento que você poderia tomar um café da tarde, assim, você até vai comer de novo. Mas você não tem mais prazer naquilo. Tão exagerado que foi aquilo. Se eu consigo mesclar as coisas, nada com o faxio. Eu sou meio contra as proibições, assim, né? Proíbe isso, não deixa usar isso, não deixa não sei o quê. Eu acho que é o diálogo que eu construí junto. E é principalmente o exemplo. Eu, como educador, incentivo muito a leitura, porque isso amplia repertórios, melhora. Aí quando um pai pergunta pra mim, o que eu faço pro meu filho ler mais? Leia. Se o seu filho observar você lendo, ele vai achar que é uma coisa legal pra ele também. Deixa ele ver o que você faz. E aí isso é mais forte até do que falar, filho, você tem que ler, faça isso, desenvolva. São os exemplos que eu vou dando que vão, esses exemplos vão construindo comportamentos corretos, hábitos corretos. Felicidade social é hábito. Hábito é aquilo que eu vou aprendendo todo dia e refletindo. E aí, tô melhorando ou tô piorando? Tá dado o diagnóstico do doutor Chalita. Então, você que ouviu, anote pra não esquecer. E assim a gente encerra esse nosso primeiro episódio. Queria muito agradecer ao professor por compartilhar esse ensinamento, esse conhecimento com a gente. É sempre um prazer ter você aqui. Mas não acabou. Tá bom, professora Adriana também? Ah, e ainda bem, né? Não acabou. Porque tem assunto ainda. Tem uma prosa. Não é muita prosa. E prosa entre amigos é sempre bom, né? Com você é sempre bom. Aproveitar pra convidar você a curtir, se inscrever, ativar o sininho do canal pros próximos episódios. Tá bom? Já ficando por aqui, mas tem mais. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.